Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro do canal ManoThor e hoje eu vou trazer mais um vídeo O vídeo falando, é, respondendo as perguntas de outras pessoas, é o Pedro Responde 2 Eu fiz o primeiro, vocês gostaram e eu resolvi trazer o segundo aqui então Então vamos lá, se você ainda está sentando que eu estou gravando o vídeo de manhã Porque eu gravei esse vídeo, o vídeo anterior e esse, no mesmo dia E eu não achei o moleque, como sempre, vou ter gravado esse moleque não Então vamos lá Primeira pergunta da Milena Gomes Você já chegou perto da morte? Já? Vixe? E foi ruim, não foi bom não? Graças a Deus que nós não morremos, nós passamos entre dois caminhões assim, ó Na BR, meu pai foi inventado de atravessar o caminhão Aí estava vindo o outro de frente, nós passamos esses dois caminhões assim na BR Foi coisa de Deus mesmo A próxima pergunta é do André Silva Onde você estava há três horas atrás? Três horas atrás possivelmente estava ali na minha área, comer a minha comida Próxima pergunta é do Michael Gomes Qual foi a última vez que você foi no shopping? Não vai ter a última e nem a primeira, porque aqui na minha cidade não tem shopping não Só o shopping abandonado ali A próxima pergunta é da Jessica Alves Você achou algum filme nos últimos cinco dias? Assisti, o nome do filme foi Jurassic World Próxima pergunta é do João Pedro O que você está vestindo agora? Nesse exato momento estou vestindo um short Short da cor roxa e essa camisa branca, só isso Última comida que você comeu Pergunta de Júlia A última comida que eu comi foi arroz, carne de porco e batatinha frita Muito bom, muito bom Próxima pergunta é do Gabriel Qual é o seu animal favorito? O meu animal favorito... Não, é sério, eu gosto de gato Porque o gato é um bicho esperto, é um bicho ninja A próxima pergunta é... Qual os seus planos para hoje à noite? Pergunta de... Gustavo Meus planos para hoje à noite era ir para a igreja O que você está ouvindo agora? Pergunta de Tainara Borges Eu estou ouvindo nada Nesse momento nada E a próxima pergunta é da Aisha Gomes Com o que você não pode sair de casa sem? Meu celular, não saio de casa sem ele de jeito nenhum E sem chinelo também Porque saio sem chinelo na rua ou sem camisa Não saio não A próxima pergunta aqui é bem interessante A próxima pergunta é da Ana... Ana Beatriz Você pretende se casar? Não Eu não pretendo me casar tão cedo Porque eu sei o jeito que é Porque eu sei o jeito que é Um, 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 um... Próxima pergunta Você se irrita, faço? Cara, eu sou tranquilão Mas mexer comigo Mexer comigo acabou, filho Pegar implicância comigo é outra coisa que eu não gosto de fofoca Ficar fofocando em mim e inventando a história Moço Perde a moral comigo na hora Essa pergunta aqui foi de... Essa pergunta foi da Pamela Vitória A próxima pergunta é do Eric Onde você nasceu e onde você mora atualmente? Eu nasci aqui no Burupi e moro no mesmo lugar Eu vou fazer um vídeo falando sobre Burupi, galera Se você lá desligou aqui Próxima pergunta Qual é o seu time? Pergunta do Tarek Meu time é o Flamengo Flamengo é meu time A próxima pergunta é bem inteligente Muito inteligente É da Luana Luana Qual o seu prato gastronômico preferido? O meu prato preferido É uma lasanha Na moral Lasanha de mim Próxima pergunta Última música que você ouviu? Pergunta de... Pergunta de Rafael Moura Última música que você ouviu? Próxima Acabou Você pratica atividades de esportes? Vitor Alencar É... Não, eu sou um cara sedentário Eu só fico em casa e não pratico nenhuma atividade de esportes Qual o seu hobby? Esse aqui vai te falar Se teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns Zueira Meu hobby Eu... Eu desenho Meu hobby é desenhar e fazer tatuagem Mas eu não faço Só desenho Sua cor favorita? Minha cor favorita é o preto Esse foi mais um vídeo, galera Se vocês gostaram Se inscrevam no canal Chinelo like aqui E compartilhe com seus amigos Ok? Ok? Se você gostou Se inscreve Compartilha E chinelo like É nóis Tamo junto E fala... Peraí, peraí, peraí Falou não Salve para todas as pessoas Que mandaram as respostas O resto do meu livro Salve para todas as pessoas Que mandaram as perguntas Até que eu falei certo, né? É nóis Tamo junto E agora... Peraí, peraí, peraí Tamo junto Peraí Eu já ia me esquecendo de falar Mas eu... Eu prometi pra ele Então vamos lá Vem cá Baixa aí Abaixa a luz Esse aqui é meu irmão Eu vou criar um canal pra ele No YouTube Aí eu vou deixar o link do canal Aqui na descrição do vídeo Se vocês se interessarem E ir lá ver o vídeo dele Vocês vão lá Se inscreve Ajuda ele Ajuda ele a subir Tá bom? É nóis Dá um salve para a câmera lá Ah, ei Vocês vão postar vídeo lá Eu não sei O link do canal deles Estão aqui na descrição Aqui embaixo Aqui embaixo Sempre que eu tô apontando pra baixo Mas tá aqui Vocês clica aqui no nome do... No... No nome do vídeo aqui E vai aparecer o link deles lá embaixo Beleza? É nóis, tamo junto Se inscreva lá Ajudam eles E falou Dá like Aqui É nóis, tamo junto E vai aparecer o link do canal E vai aparecer o link